Ouvir um bito de arromba E tocava a bagazonte Parecia coisa sonsa A desbunda A desbunda era forte Bancos perderam a sorte E a pista nunca via E people, people People que não tem preguiça Só faziam a justiça O som que já batia E o DJ Marcel fazia o quê? O DJ que na pista O som que vira preguiça E a pista fica Fuller now, fuller now Baila, baila, baila Baila, dança, dança Curte, curte, curte Curte, curte, curte Baila, baila Baila, baila Baila, dança, dança Baila, baila Baila, baila A justiça, do som que já batia E o DJ, o DJ é quem avisa O som que vira aprendiça E a pista fica Taza vai lá, taza curti, taza farra Taza vai lá, taza curti, taza farra Mãozinha em cima, pra ficar bonito Palmaço pro lado e pro outro Vamos lá, Gil Vizé Vocês os vipos também podem me cantar Aê, aê Aqui nós, para pular Baca, Zé Cheguei tão, cheguei tão E é um Itaúas Como é que é? Tauas 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 Ouvi um pente de arromba E tocava lá na zona Parecia coisa sonsa A desbunda era forte Bancos perderam a sorte E a pista não cabia Baila Baila, baila A dança, a dança A dança, a dança A curtir, curtir Curtir, curtir Baila, baila A dança, a dança A curtir, curtir A curtir, curtir A baila, baila A dança, a dança A curtir, curtir A curtir, a farra A curtir, a farra Baila, baila A dança, a dança A Gurti, Gurti, Gurti Dança bailar, dança Gurti, dança Farah Farah! Farah! Dança Gurti, dança Farah Dança bailar, dança Gurti, dança Farah Dança a bailar, dança a curtir, dança a bailar